Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois, eu sou o Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais uma gameplay aqui no Magic Arena e hoje vamos testar mais um deck com a chegada de Corea, que é o Hackdus Ameaçar ou Hackdus Minens, como você quiser chamar. Tá bom? Nós já tínhamos criaturas muito fortes no Standard com Ameaçar ou que caíam bem no possível Hackdus e agora com a chegada dessa forçada de Keyword que nós tivemos em Corea, tentaram forçar meio que um tribalzinho de Ameaçar e realmente forçaram bem porque lançaram cartas muito boas e é isso que a gente vai testar aqui hoje. Lembrando que esse deck foi testado lá no nosso acesso antecipado com uma conta que a Wizard cedeu para a gente que tinham todos os cards aqui do Magic Arena. Tá bom? Muito obrigado, Wizard! Aí, este deck funciona da seguinte forma, galera. A principal carta do deck que eu vejo é o Raptor. O Raptor, ele é muito forte. Primeiro porque sempre que o componente for bloquear as criaturas com Ameaçar ele vai ter que fazer sacrifício, então já complica um pouco o rolê. Mas a principal habilidade desse Raptor é a característica dele de pumpar todas as criaturas com Ameaçar, né? Então ele vai dar mais um mais zero para cada criatura com Ameaçar. Isso é muito forte, pessoal. Porque a gente vai ter, sei lá, quatro, seis manas ali. Se a gente tiver quatro manas e três criaturas a gente consegue dar mais dois para cada um seis de dano a mais aí que pode ser causado na vida do componente. Então é bem forte. A gente já tem a Cruzada Mística, que é uma criatura com Ameaçar muito forte, né? Tem Croxa, tem o campeão fervoroso, o cabaleirinho no drop 1. Eles não têm Ameaçar, mas eles são drop 1s muito fortes que vale quando não tem no deck. A gente também tem o Dançarino Soturno, que está chegando novo aí, que tem Ameaçar também. Ele consegue Toque Mortífero? Pode, consegue ter muita vida, né? O Pesadelo Caçado também tem Ameaçar, que é muito bom. E como essas criaturas geralmente vão ter invasão, a gente não está preocupado em dar o Toque Mortífero ali para a criatura do oponente, né? E aí tem Burn, tem Draus com palco, tem o vinculador aqui, que é muito bom. Ele vai aumentar o poderio do seu Ameaçar. E lógico, a Brasolâmina que não pode faltar aqui. Afinal, a gente tem um deck com invasão, a gente tem várias criaturinhas. Nada melhor do que colocar uma Brasolâmina no nosso deck, né? Então esse deck acaba meio que sendo uma evolução do mundo Red clássico. Lógico que a gente perde o Torpor nessa lista e o Anax também. Mas talvez o Anax, dependendo de como o meta se portar, a quantidade de mesmos morro que tiver, ele pode vir a ser encaixado aqui, dependendo de como for necessário. Mas esse é o nosso deck. Agora a gente vai lá testar em algumas partidinhas e ver como esse deck se saiu. Beleza? Lembrando, galera, que esse deck aqui é um patrocínio da digníssima X-Place, tá? Se você está aí em casa, na sua quarentena, nada mais justo do que você, se dá um mimo. Quem sabe você não quer comprar um deck novo aí, né? Os produtos de Coreia já estão em pré-venda lá na X-Place. Porque, sei lá, você não quer comprar aí um Challenger Deck, um Playlist Walker Deck, uma Booster Box pra abrir aí com a pessoa que tá com você, pra vocês se divertirem jogando Magiczinho. Aproveita, vai lá na xplace.com.br e usa o com o BlackerLocks que você vai ter 5% de desconto. Beleza? Link tá aqui na descrição. Dá essa forcinha aí pra mim e pra X-Place, né? Porque as lojas de Magic nesse momento estão passando um pouco de dificuldade, né? Afinal, não estão podendo organizar eventos, né? Então estão vivendo só da venda online. Então se você tá afim de comprar alguma coisa, você vai dar uma passadinha lá na X-Place, dar uma fortalecida. Beleza? Então é isso. Bora lá ver a gameplay desse deck maravilhoso. Cleitão, puxa aí aquela vinheta. Carol me respondeu aqui. Ela falou pra eu ver aqui com o suporte. Deixa eu responder aqui. Vamos jogar essa partida primeiro. Ahn... Foi com a base de mana zoada, mano. Eu não vou embora. Não, vem aí, Hero. Eu acho que eu consigo montar mais uma lista. Tá vendo? Não. flashy woah. Compass. 未xe. Unsurrata. Tá. Tá. ê. Tô. Tô. ... Tô. 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 E aí, meu patrão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos até meia-noite hoje. Vamos seguir aqui até meia-noite. Cara, eu vou fazer o Cavaleiro na 2. Ele não tem a minha cerda. Por que ele tá nesse deck? Só pelo valor absurdo que ele gera, né? Qual a melhor carta, Madhu, pra sofrer mutação? Ih, Renato, eu não decorei as cartas, não, mano. Eu não sei de cabeça as paradinhas, não. Vamos pegar uma preta aqui. Vamos pegar o vermelho. Melhor pegar o vermelho. Deixa eu ver aqui. O cara tá falando comigo. O role bem interessante de montar? Quem que é esse meninão aí? Cara, acho que... Ó, o maluco tá com... Ah, joguei a carteira... O terreno errado era pra ter jogado essa montanha. Eu acho que ele vai tomar. Acho não, tenho certeza. Ele é humano e não pode. É, tem isso. Os rilmans não podem mutar, né, galera? Mano, que cagadinha que eu fiz aqui, né? Ó, o cara tá falando comigo. O cara falou que vai adicionar umas coringas raras aí na minha ponta. Vamos ver se vai cair certinho. Ok. Cara, faz falta a musiquinha de fundo, né, mano? Por que o Mariano não tá soltando a música, ó? Não, não toca, mano. Isso me incomoda bastante. Você é brabo, hein? Vamos lá. Vai apagar certinho aqui, né? Beleza. O cara tá jogando no turno dele, mano. Por que ele fez isso? Que esquisito essa jogada, né? Bem estranho. Vamos fazer uma croxazinha aqui. Beleza. Eu acho que vai dar certo. É que os negócios, hein? Mandaram um... Tira a música do áudio do arena. Não, pior que não. Bizarro, né? Encheram minha conta, monader? Tomara, mano. Vamos descobrir agora que vai passar a partida aqui. Falaram que é um bugzinho que rolou em algumas contas. Eu vou entrar na parte de bug aqui. Eu vou entrar na parte de bug 2. Um quê? Um... Um... Ah... Um. 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 As cartas eu tenho no Grave 3, é que ele não bloca né, vou dar um palco pra ver o que acontece, comigo buga tudo né mano, é incrível meu azar mano, olha que da hora que chegou pra nós aqui, aí eu gostei. Mano eu que sou bugado né mano, não é possível, fechei o discord aqui agora pra não optar mais, vamos ver o que ele vai fazer, quando ganha net, pois é mano, os problemas eles me atacam de todos os lados né nada funciona comigo da forma normal né cara, incrível isso Nossa o maluco tão flitando lá fora velho, mó somzão tocando cara zicou, gravou aí, evidentemente sim, compensa fazer isso aqui né mano, porque vamos fazer depois esse cara tá jogando de uma muito incrível, tá jogando de um flash no teu turno cara, aí eu achei o cara fazendo umas coisas meio esquisitas como que ele vai fazer aí isso aqui dá mais um, mais zero né ele deve ter alguma coisa ali pra interagir né ainda é como se a arena tivesse saindo do beta o beta é forte na arena ainda né vamos ver se o que acontece é que assim, dar um death touch pro caloteiro ele não vai bloquear mesmo né então melhor carta possível pra dar death touch é o caloteiro ainda entendi, ele joga umas cartas no turno dele né o dia fazendo passe né realmente não tem jeito que ele tá fazendo isso não sei se ele tá com medo de eu responder alguma coisa não sei vai dar outro bounce aí ele deve ter umas remoções pontuais no death dele né deve ter aquela que quebra bicho de custo 3 ou menos o arena saiu o beta mas o beta não saiu da arena essa é a máxima da arena né né gatão olha como dorme cara vocês tão vendo vocês não tão vendo né olha como dorme apagado parece até cachaceiro olha lá, matou e deu death touch pro bichinho dele o bom que nossos bichinhos aqui vão ganhar uma evasão maravilhosa cara, se ele trocar aqui eu vou achar justo mas acho que ele vai tomar moda espectador, versão mobile né apesar que a versão mobile eu não coloco cap porque magic não encaixa em telinha pequena mano mas se a gente falar o que vai ter né tudo bem fizeram isso pro henrique pra gente ver como o suporte trabalha bem por stonks pior que o suporte dos caras é bom viu sindarin é bom mesmo cara os caras resolvem em segundos cara nunca me deixaram na mão cara mas assim o que o suporte tem de bom os developers deixa a desejar né ok o cara tá bem mal aqui das pernas ele não consegue bloquear meus bichos com minis tem que bloquear com 3 tem que bloquear com 3 né essa galera aqui foi toda embora com a vida dele mano foi acho que a gente dá letal pra esse foco que pelo menos tem abalimento nessa coleção ó eu já bati o olho naquele encantamento temur de 4 humanas de obaca já achei esquisito não sei não aquele encantamento tá no meu eu senti um banimento assim a maura de ban tremendo nele hein não sei vocês imagina aqueles boards de mirror de celésia no celular de token né absurda Lopes eu acho complicado no telefone mano não sei o caloteiro não bloqueia vou nada o caloteiro não bloqueia só voadora ele não pode bloquear nenhuma ele só bloqueia esse cavaleiro é é eu vou vou pumpar 3 vezes vai passar muito dano 20 né digesão digesão aquele encantamento da delve pras cartas é complicado também então eu também acho que talvez não seja banido não mas foi a única carta que assim que eu vi que gera uma interação bem complicada foi a única carta que tremeu assim a mão do bando as outras até agora eu não vi nada muito absurdo vou dar uma olhada lá no meu tio absurda essa mão monarer absurda essa mão vamos ver que cara vai fazer e tem humor já matou aqui padrão olha só olha só o menino o raptor menino raptor duro que se o cara tiver menos de um voo ele leva tudo embora né tudo 2-2 a minha sorte é que ele não abriu com o trevo se tivesse um trevo aqui ó ferrou eu vou aproveitar a situação e jogar esse menino aqui então vou fazer ele se desdobrar aí talvez ele tenha que fazer como é que é o nome? um caloteiro né o duro se ele fizer o trevo o trevo e o caloteiro aí eu tô ferrado eu gostei eu gostei desse hack dos pessoal achei bem divertido o deck eu não acho que ele vai conseguir se sagrar como um deck tier mas mas ele é bem legal de jogar os bichinhos e tal parece bem interessante dread barreirão não bloca nada joga um terreno extra né será que tem outro choque? será que tem outro choque? caraca dá pra jogar mais um agora ele tem double block fuem fuem eu vou usar isso aqui pra pegar um pântano ou montanha vou pegar a montanha porque já tem pântano na mão não sei talvez pra o lugar do monohead não sei sim bom pode ser né pode ser que surja alguma coisa nesse sentido montei falei que eu vou pegar né cruzado eu devia ter jogado isso aqui bom bora ele vai dar double block talvez nesse ou nesse que ele não perdeu um bicho raptor e bate eu fui muito vacilão monader eu devia ter jogado raptor e batido soltei essa porcaria antes então o link minha mão é mais rápida que meu cérebro eu queria que isso fosse diferente vamos ver vamos ver quem que ele vai double block eu acho que ele vai tentar matar cruzado porque ele deixar duas cruzadas em campo ele toma muito dano nossa tomou meu amigo eu acho que ele tem mais de moval o cara tem mais de moval nossa nossa e ele tem mana uff é só um bounce é só um bounce o cara pode ter outra mão o cara começou ai o cara começou ai azedou legal ainda bem que o raptor próximo não vai dar um talento interessante acho que a gente dá letal né o cara vai a 3 nossa realmente acabou o jogo é tudo ameaçar né acabou o jogo ele acima da pra matar o cara tem de brazo lâmina né o cara nem bloco pau 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 nossa maravilhoso difícil né toda coleção tem monohed Eu não vi nada de interessante Chegando com o Monohead Mas o Monohead ainda é muito forte Vamos lá Tá interessante Esse aqui não tem ameaçar Mas ele faz a brazulada Deve ser Azorius Fire A gente não enfrentou nenhum Azorius Se você tava no mesmo removal Mata o Dex Mata não Porém que mata legal Cara, eu já vou mandar a brava aqui Porque próximo turno Esse campeão fica aí Pra quando eu conseguir 4 humanas e tal Por enquanto Ter um campeão só já resolve o problema 9 decks com o Encore eu vou ficar mais lentos Monohead vai ser o deck rápido É As trilendes vão talvez dar uma atrasadinha no rolê Não Não, eu vou tomar esse dano O cara fez White Wind Daqui a pouco chegou uma Mariposa aí Tomar cuidado Não sei se ele pumpa essa fada Ele já fez duas delas Tomou Dá pra tomar Ih, achei que a gente tava letal pra cima do turno Galera Ele solta o pump E mata nós Dá mais dois Mais um Ih, rapaz Ih, rapaz Segurar o Bigato que dá Alguma coleção Rotação da Coricória? Nada, Renato Só no fim do ano rola a rotação Falei pra vocês que ele ia fazer essa Mariposa Safada Felidinha Eu tô morrendo à volta, né, cara? Rapaz 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 Tem que pegar o Preto aqui Dançarino Eu vim colocar vida E ameaçar Um VR 10 Faz um campeãozinho aqui Ele teoricamente me bate 5, né? Vou bater com você Você O resto vai ficar pra tampar Bras do Lâmina vai perder força A bater contra os 8-8 Que é por aí Eu não acho que vai Vai rolar essa bagunça toda Sei lá Ih, bicho Já morri aí 4, 7 GG Nossa Triste, hein? Bom, pessoal Esse daqui foi o nosso Hack dos Ameaçários Espero que você tenha curtido este deck Eu achei ele muito interessante Tem um potencial aí Pra disputar um possível metagame Do formato O deck é bem forte É bem interessante Ainda tem muito que ser lapidado Bom, se você curtiu Deixa o seu like aí Que não custa nada E se você puder Por favor Compartilha esse vídeo aí Com um amigo ou uma amiga Que você acha que vai gostar Desse tipo de deck Tá bom? A gente tá rumo Os 21 inscritos E essa porcentagem é bem legal Mas só se você puder Se não puder, tudo bem Então é isso, galera Eu queria agradecer a X-Plays E a Pernimana Que são parceiros aqui do canal Eu mantenho o canal vivo Se você quiser conhecê-los O link está aqui na descrição Tanto da Pernimana Quanto da X-Plays Lá na X-Plays você pode comprar Cards, acessórios e muito mais Eles já estão com o Iquoria E usando o cupom BlackerLot Você vai ter 5% de desconto Já na Pernimana Você pode usar a plataforma deles Que é incrível e segura Pra você negociar e vender seus cards Além do que eles têm Uma ferramenta de curadoria Caso você não tenha tempo De catalogar seus cards Enviar pro correio e tudo mais Eles fazem isso pra você Comprando uma pequena taxinha Em cima das vendas Tá? Eles também têm o melhor deck builder No mercado Pra você cadastrar suas listas Lá pra usar o Arena E também pra poder encontrar listas Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima E BlackerLotus Desligando! E BlackerLotus E até a próxima